Estamos ao vivo aqui no evento A Bala Osasco, ao qual acabou de ser realizado com a presença do homem de Deus, o pastor Elson de Assis de Camboriú. Está aqui comigo o homem de Deus, o irmão Fernando, ao qual trouxe uma palavra poderosa aos nossos corações. Meu querido, como que você está se sentindo agora, neste momento, depois do evento A Bala Osasco? Eu quero dizer que foi forte o que aconteceu aqui e eu estou levando para o estado do Paraná um são, essa unção profética que foi ministrada e eu creio você que está assistindo no estado do Paraná. Você vai ser impactado com essa glória que eu recebi aqui, que foi forte, o que está acontecendo neste A Bala Osasco. É forte, Vaz. É forte. E a palavra do homem de Deus, o pastor Elson de Assis, o que você achou? O que você pode falar sobre essa palavra poderosa? O Elson de Assis é um homem que tem muito conhecimento, uma palavra forte. Você que é do manto igual o Nosco, que gostamos de ouvir a palavra, venha, porque aqui o mistério é forte, irmão. Você está recebendo a palavra do Senhor. Amém. Então, quer dizer que o estado do Paraná foi impactado hoje, com certeza, através da TV Smart e do A Bala Osasco. Eu queria que você, Fernando, fizesse um convite a todo o Brasil, a todas as pessoas que estão assistindo, para que essa pessoa viesse ao evento A Bala Osasco, que está sacudindo a cidade de São Paulo. Por favor, faça um convite para essa pessoa. Amém. Você que não veio ainda no A Bala Osasco, você está perdendo, irmão, porque a glória de Deus está sobre esse local, aonde vai estar pregando dia 14 de maio, o pastor Iosef Akiva, homem de Deus, homem de palavra, vai ser forte, vai tremer a terra. Amém. Eu gostaria de te agradecer pela presença no A Bala Osasco, direto do A Bala Osasco TV Smart. Eu gostaria de te agradecer pela presença no A Bala Osasco.